Uma hegemonia de quase 5 anos foi quebrada em julho. O Volkswagen T-Cross foi o automóvel mais emplacado no mês passado, tirando o Chevrolet Onix do local que estava acostumado a ocupar a liderança do mercado. Segundo dados divulgados pela Fena Bravi no último dia 4, o T-Cross encerrou o mês com 10.211 licenciamentos, enquanto o Onix registrou 9.716 unidades vendidas no mês. De cada três Volkswagen emplacados no mês passado, um foi T-Cross. Pelo segundo mês consecutivo, a marca conquistou a liderança do mercado brasileiro com 31.481 licenciamentos. A Chevrolet ficou na vice-liderança com 28.046 unidades vendidas. No acumulado do ano, porém, a General Motors e seu Onix mantêm a liderança dos rankings de marcas e modelos, respectivamente. No ranking de modelos de julho, quatro SUVs ocupam as dez primeiras posições. Além do líder, T-Cross, o Chevrolet Tracker ficou com a quinta posição, o Jeep Compass com a sétima e o Jeep Renegade com a nona. A picape Fiat Strada foi o único comercial leve da lista e ficou na quarta posição do ranking geral no mês em que marcou a estreia da sua nova geração.